Especial Mês da Mulher, Inspiração, apresenta... Novo Hamburgo cria grupos Sentinela contra as invasões. Estação 1ª de São Léo é campeã do Carnaval. Não podem ser mais. Prefeita Fátima, prefeito Sebastião Melo e prefeito Arivanazia estão em Brasília, na Frente Nacional dos Prefeitos. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manterem segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Vale News desta terça-feira, 14 de março. Dia do animal de estimação e também dia da poesia. Eu sou Jordana Eutz e te faço companhia até as 20 horas aqui na nossa Vale TV. Explicando que não tivemos Vale News ontem por causa de uma programação especial, né? Ontem atingiu a marca de 500 dias para o bicentenário. Então por isso teve uma programação especial aqui na telinha da Vale TV, tá bom? Mas o Vale News segue normal durante toda esta semana. E a gente começa falando de um evento pra lá de especial e delicioso que aconteceu no dia 11, na Voves Biscoiteria, que foi um evento pra lá de especial, foi o Chima Mulheres pela Paz. O evento foi concomitante com os Cafés da Tarde da Alemanha, que é organizado pela Associação das Mulheres da Paz. Na oportunidade, nossa querida Nêmara esteve, na Nêmara que é a Voves, né? Se pode se dizer assim. Esteve recebendo diversas pessoas para o evento pra lá de especial lindo, delicioso, divertido. Um tempo que super colaborou com o evento. E ela também foi repórter da Vale TV, entrevistando os convidados que lá passaram. A gente acompanha e seguiu um reportagem com o Juliano Maciel, secretário da CDTEC de São Leopoldo. E ele fala então sobre a importância do evento e também relembrando as origens e o bicentenário. A Voves Biscoiteria, muito seguidamente, acaba recebendo, né, influencers, enfim, pessoas que vêm a São Leopoldo pra divulgar a nossa cidade. E sempre a Voves é um ponto que a gente indica como algo muito bacana da nossa cidade, que a gente se orgulha muito. Então, parabéns pelo teu negócio, parabéns pelo evento hoje. O evento Chimas Mulheres pela Paz, sensacional, integrando aqui a nossa comunidade. A gente vê que encontra muitos amigos, né? Enfim, é a cidade, a comunidade se encontrando, ocupando o espaço público. Bem na pegada das gurias do Interventura, que foram as parceiras também aqui. E a Beatriz, do Bazar do Morro do Espelho, estava conversando com ela agora, uma velha parceira também. Morro do Espelho é o meu bairro, né? Então, a gente está em casa aqui. E a Beatriz, realmente, estimulando esse empreendedorismo feminino como tu bem estáste. E agora, na segunda-feira, a gente começa a contagem regressiva dos 500 dias pro bicentenário da imigração alemã. É um momento histórico da nossa cidade, que a gente vem se preparando. Não só São Leopoldo, como toda a região. Mas São Leopoldo, como o berço dessa imigração, acho que tem também uma responsabilidade maior em conduzir, em construir um grande processo. E tu pode ser uma peça fundamental nisso. O prefeito quer falar contigo. Nos próximos dias, a gente vai sentar, tu pode nos ajudar muito. Então, a gente espera que esse contexto do bicentenário da imigração alemã seja um marco também de um novo ciclo de desenvolvimento da cidade. Cultuando a nossa cultura, as nossas religens, mas também usando esse momento de integração, de sinergia da comunidade pra projetar os próximos 50 anos, como foi lá em 74, no Sesc Centenário, com aquele boom de desenvolvimento da cidade, com o Distrito Industrial da São Borja, com a vinda da Estil, da GEDOR, da Barmag e de várias empresas alemãs. Que legal! E vai sair um Acontece Pra Lá de Especial nas redes sociais da Vale TV, hein? Não deixe de acompanhar. Parabéns, né, Amora, pelo evento. Estava lindíssimo pelos feedbacks que a gente recebeu. Não pude estar presente nessa edição, mas na próxima eu vou estar lá com certeza. Agora a gente fala de uma pessoa muito conhecida por todos, que nos deixou, morreu na noite desta segunda-feira, dia 13, aos 77 anos, o ex-ministro Eliseu Padilha. Ele que fazia um tratamento contra um câncer no estômago no Hospital Munho de Vento, em Porto Alegre. Ele deixa a mulher e seis filhos. Segundo a sua assessoria, o velório vai ser realizado amanhã, no Palácio Peratini, sede do governo estadual. Depois vai acontecer uma cerimônia restrita aos familiares. Natural de Canela, na Serra aqui do Estado, advogado e empresário, Eliseu Padilha começou a carreira política em sua cidade natal no movimento estudantil. Lá em 67, passou a morar em Tramandaí, no litoral norte do Estado, onde se elegeu prefeito em 89. Obteve o primeiro mandato de deputado federal em 95, a partir de quando começa a ocupar cargos no executivo e na direção do PMDB nacional. Exerceu quatro mandatos de deputado pelo Estado, entre os anos de 95 e 2015. Padilha foi ministro quatro vezes, em três governos diferentes. De 97 a 2001, foi ministro de transporte de Fernando Henrique Cardoso. Durante o governo de Dilma, foi ministro chefe da Secretaria de Aviação Civil, cargo que cumpriu entre janeiro e dezembro de 2015. MDBista, e a gente deixa aqui a nossa solidariedade aos amigos, aos familiares e também aos eleitores de Eliseu Padilha. Agora a gente traz uma notícia, uma informação do nosso colega Dudu News, e uma cena, olha só. Na madrugada desta segunda, ontem, dia 13, bandidos arrombaram a farmácia Vida, que fica na rua Osvaldo Cruz, no bairro Primavera. Pois é, como as imagens mostram, o veículo Gol, daqueles antigos, invadiu o prédio da farmácia de Costas, dando ré. Os bandidos conseguiram destruir a porta de metal do local, e nisso, acessaram um estabelecimento. Um dos criminosos, ele foi direto ao caixa, levou dinheiro e outros itens. Não foi até então, até a primeira horária dessa manhã, não tinha sido contabilizado ainda o prejuízo. Diz que está difícil, a bandidagem está agindo na cara dura, relatou a proprietária da farmácia Reportagem. Também não há informações se os criminosos já foram presos. Que barbaridade, né? Agora a gente fala das invasões aqui em Novo Hamburgo, as invasões, ocupações, porque a Prefeitura está instituindo o Grupo Sentinela de Áreas Públicas e Privadas, além de outras ações de controle e monitoramento contra invasões de áreas públicas e privadas localizadas na cidade. Essas imagens que a gente vê são de Novo Hamburgo. Apesar de ser áreas invadidas há décadas, o município considera fundamental aprimorar a fiscalização e o acompanhamento. O grupo estará subordinado diretamente à Secretaria Municipal de Administração e conta com representantes das Secretarias Municipais de Segurança, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Habitação, além da própria Secretaria de Administração. Entre as atribuições do grupo está identificar e mapear as áreas municipais sob risco de invasão, além de detalhes, né? Além daquelas que já contam com ocupações irregulares históricas e realizar vissorias periódicas para prevenir e evitar ocupações inatequadas, irregulares e indiscriminadas. Essa fiscalização inclui também as áreas de preservação ou sujeitas a ocorrência de acidentes causados por processos geológicos ou hidrológicos, naturais ou artificiais, quando provocados pela ação das pessoas. Em relação às áreas privadas que estejam sendo invadidas, né? Onde o município não pode atuar, o grupo vai notificar os respectivos proprietários para a tomada de vias de providência. Essa notificação deverá indicar um prazo para o cumprimento, que não pode ser superior a 30 dias, salvo em situações devidamente justificadas. Uma importante ação da Prefeitura. Lela e Dudu já vinham há tempo, ó, falando dessas invasões e agora tem um grupo aí de trabalho muito importante para fiscalizar. Porque essas invasões não somos contrários às pessoas, somos a favor da vida delas, né? São muito perigosas, risco de desabamento, enfim, né? Então, é um grupo de trabalho muito importante. Falando em grupo, tem um grupo aqui da região que está lá em Brasília. Prefeita Fátima, Prefeita Arivanaz e Prefeito Sebastião Melo. A Prefeita Fátima, então, também Prefeito Arivanaz e Sebastião participaram ontem da reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos. O evento debateu temas relevantes para os municípios, como reforma tributária, educação, saúde pós-pandemia e o transporte coletivo. No primeiro dia do evento, a mesa sobre reforma tributária contou com a presença do ministro da Fazenda, senhor Fernando Haddad, e pelo secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Diap. Entre as três propostas em tramitação no Congresso Nacional, a entidade dos prefeitos apoia a proposta chamada Simplificada Já, que é apresentada como a PEC 46-2022 do Senado, que propõe a simplificação da tributação dos impostos da União, Estados e Municípios, respeitando a autonomia dos prefeitos à gestão do ISS. A fala da Prefeita Fátima diz que são favoráveis à reforma tributária, mas este é o momento de articular e montar a União para defender o melhor modelo para os municípios, evitando, então, que o cidadão fique prejudicado com possíveis cortes de recursos para serviços essenciais. O prefeito Vanazzi também esteve nessa reunião importante, mas também aproveitando a agenda, o prefeito Vanazzi também esteve no Ministério da Educação para uma entrega de um pedido de uma implantação do polo do IFESUL em São Leopoldo, na Casa Civil, com a secretária executiva Miriam Belchior, para discutir as obras do PAC, e também esteve no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para debater a temática, para debater a Câmara temática, e à noite, então, hoje deve seguir com a agenda no Palácio do Planalto. Se tudo der certo, boas notícias vindas, né, aqui para o Rio Grande do Sul. Vamos falar de oportunidade, dá tempo de terminar a semana garantindo a sua oportunidade. A AME, Agência Municipal de Empregos, está com 497 vagas abertas em sua unidade, e eu sei que uma se encaixa perfeitamente para você. Para se candidatar é muito fácil. Basta ir até a agência da AME, que fica na rua Joaquim Pedro Soares, 349 no centro. É de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Importante levar a sua carteira de trabalho. Também é possível conferir as vagas pelo site da Prefeitura, novohamburgo.rs.gov.br, novohamburgo.rs.gov.br, ou baixando o aplicativo Cinefácil no seu smartphone. Quase 500 oportunidades de trabalho, hein? Não perde essa chance. Agora a gente fala de uma notícia muito triste, muito lamentável, divulgada pelo nosso colega Dudu News, né, uma nota do Dudu hoje, muito triste. Uma idosa de 85 anos foi encontrada no último sábado, em Novo Hamburgo, completamente abandonado. O resgate foi feito pela Brigada Militar, após o alerta de uma denúncia por parte do vizinho de uma briga que estaria acontecendo com seu filho. O caso aconteceu no bairro Canudos. Segundo brigadianos, a mulher foi encontrada em condições precárias, como a gente pode ver na tela, e com muita fome. A situação da casa, segundo a brigada, segundo o que a gente pode ver, é deplorável. Muita sujeira, alimentos estragados, itens fora do lugar, enfim. A idosa relatou que estava com fome, pois ainda não havia se alimentado no sábado. O filho de 47 anos mora na mesma casa da idosa, mas possui problemas relacionados ao alcoolismo. Com isso, ambos são dependentes. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Agora o inquérito está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia. O responsável pela 3ª Delegacia é o Quintão, o Delegado Quintão, que relatou que são acionados os responsáveis pela idosa e se existirem outros filhos e familiares. Vão apurar, então, se tem outros filhos, pois eles têm responsabilidade de zelar pela integridade física do idoso. Se não existir outros filhos ou familiares, vai se analisar se esse filho possui condições de cuidar dela. Também vai ser oficializado à Prefeitura pelo Serviço de Desenvolvimento Social para que haja cuidado com a família, afirma o Delegado. A Delegacia vai operar se há crime nesse quesito. E uma neta da idosa estaria responsável por levar alimentos, remédios e outros itens à avó. Um policial que participou do resgate ofereceu almoço à idosa, já na Delegacia. Isso que foi de cortar o coração porque ela estava com muita fome, foi o relato da reportagem. Até a gente se emociona, né? Uma idosa de 85 anos, imagina. E quando a gente fala que ambos são dependentes, a idosa não tem nenhuma dependência, mas ela depende do filho por ter 85 anos. E o filho é alcoólatra, né? Então ele tem uma dependência de outras substâncias e a avó depende, então, dos cuidados do filho, enfim. A situação, tanto quanto lamentável, a gente deseja que as coisas melhorem para essa idosa. Vamos falar de fogo? Fogo na Comuza, olha só. Nesta última segunda, um incêndio atingiu a casa de motores da Comuza, que fica na Avenida Maurício Cardoso, aqui na cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por um vizinho que notou a presença de muita fumaça no local. Com a confirmação do incêndio, os militares, então, precisaram arrombar essa porta que a gente vê aí no fundo da imagem e apagar as chamas que atingiam o quadro de funcionamento. As equipes de manutenção da companhia foram acionadas pela dimensão do fato, atingindo uma parte essencial para o funcionamento da casa. Segundo os bombeiros, no local existem vários motores que direcionam água para outros reservatórios da cidade. Felizmente, as chamas foram contidas antes de maiores prejuízos. Estamos falando da Comuza e na próxima semana, nos próximos dias, é comemorado o Dia da Água. Portanto, na sessão da Câmara de Vereadores do dia de ontem, o vice-prefeito, que é diretor da Comuza, Márcio Líderes, esteve na Câmara usando a tribuna. O trabalho realizado pela Comuza, bem como com as dificuldades enfrentadas na captação durante o período de estiagem, foram abordadas por Márcio Líderes, junto da bióloga Luciane Maria, durante a sessão de ontem. A participação em plenário aconteceu por meio de requerimento do vereador Raizer Ferreira. O parlamentar justificou o convite em virtude do Dia da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos e do Dia Mundial da Água. O Dia da Bacia Hidrográfica é dia 17 e o Dia Mundial da Água é dia 22, se eu não me engano. Mas as duas datas ficam entre 17 e 22 de março. Em sua fala, a servidora, e também o Márcio, destacou a importância de investimentos em saneamento para a melhoria da saúde da população. Vamos acompanhar. Todos os projetos de saneamento que existem no país são com recursos do BNDES. Então, a grande crítica que se faz é justamente isso. Por que não ser possível as autarquias municipais já consolidadas, as autarquias estaduais já consolidadas, poderem ter acesso a essas linhas de financiamento do BNDES que têm um juro muito mais baixo que o juro da Caixa, que é o que a gente está pagando hoje, um juro mais caro, mas é o que nós temos à disposição para fazer saneamento em Novo Hamburgo hoje, que é um juro Caixa, um juro Banrisul, que chega a contrapartidas de 10%, 20% nos financiamentos, com um juro altíssimo. Então, se nós tivéssemos a possibilidade de abarcar esses projetos que nós temos para um financiamento BNDES, com certeza absoluta, a gente, com metade do recurso que nós temos hoje para fazer o Lewis Hall, nós conseguiríamos fazer o Pampa, porque nós não teríamos que pagar esse horror de juros para os bancos para conseguir fazer saneamento. Então, é distorcida ainda essa situação. Foi uma forma que se encontrou de estabelecer um prazo para saneamento, que é louvável, porque não vinha sendo feito. Hoje nós temos só 48% do saneamento no Brasil. A maior parte das cidades não tem saneamento nenhum. Nós ainda estamos numa era medieval na cidade de Novo Hamburgo, enquanto nós temos 8% de tratamento. Tem cidades no país que não têm saneamento nenhum. É zero. Então, nós nos acostumamos, na nossa cidade, com uma cidade bonita, uma cidade pujante, a ter esgoto correndo a céu aberto no centro da cidade e achar que isso é normal. Não é normal. Então, só os investimentos também públicos para saneamento ao longo dos tempos até ocorreram. E ocorreram em grande monta, como foi referido já aqui. Só que também faltou projeto. Essa é uma grande verdade. Faltou ação de governos anteriores. Essa também é uma grande verdade. Porque não é razoável você ter 100 milhões de financiamento público para fazer saneamento desde 2011 e não fazer nada. Isso não é razoável. Então, a gente tomou, para nós, essa função de realmente fazer. Isso foi uma medida de governo de fazer saneamento da cidade, porque esse é um grande legado que a gente deixa para a sociedade. Esse é um grande legado que a gente deixa para a nossa comunidade. Um saneamento efetivo que vai ter menos doença. Um saneamento efetivo que vai ter uma cidade mais bonita. Tu não vai mais ter esgoto correndo a céu aberto no centro. Então, esse é o maior legado que nós podemos deixar enquanto companhia de saneamento. Vale a pena conferir a fala completa da Luciana e também do Márcio Líder. Isso é só um trechinho. Tem uma parte mais ampla onde eles trazem dados muito importantes. Tá bom? Vale a pena conferir também a sessão completa da Câmara de Vereadores que você pode conferir toda segunda, toda quarta-feira ao vivo pelas redes sociais TV Câmara, NH, Facebook ou YouTube. E nós vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Na volta tem comentário de Agarildec e a gente fala um pouquinho também do Carnaval de São Leopoldo. Não saia daí! A cooperativa de trabalho e renda Univale conta com mais de 60 cooperados e realiza suas atividades de coleta seletiva, gestão de resíduos em empresas e eventos, triagem de materiais recicláveis e enfardamento e comercialização nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. A Univale possui um modelo sustentável de reciclagem que garante oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental através do descarte correto e da reciclagem. Univale, repense, reduza, recicle. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, montamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio! Estamos de volta do nosso intervalo e quando eu volto com o telefone na mão você já sabe que é o momento do comentário de Aurélio Decker. Lelo, por onde tu anda e qual é o teu comentário nesta terça-feira? Boa noite! Boa noite, Jordana. É um prazer estar aqui contigo. Boa noite, telespectadores do programa a nossa Fale TV News. É um prazer estar de novo voltando. Semana que vem eu pretendo fazer presencialmente. Não posso ainda. Andei fazendo exames, falei para cá, aos 74, dói tudo e eu recebi fazer o exame. Então, mas semana que vem eu pretendo estar aí ao vivo. Vamos lá. É, o calor. O calor é, de novo, notícia. É impressionante. Esse ano, eu nunca, aos 74 anos, passei tanto calor na minha vida como nesse ano. já desde novembro, desde janeiro, fevereiro, março, meu Deus. credo, nós estamos, ontem foi um forno, hoje está um forno, amanhã para ser de novo, depois de amanhã também. Parece que até sexta, para estar quente assim. Que coisa impressionante. O que consola um pouco é que nós tivemos alguma chuva, não assim, da intensidade que eu gosto, que eu amo e que eu preciso, mas há suficientes para manter o nível do rio. Nós estamos com o nível do rio quase um metro acima do que seria, vou dizer, o normal, o não preocupante. E está completamente afastada a possibilidade de que tenha racionamento. Então, isso é uma boa notícia. Vamos ter abastecimento pela Comusa, normal, ainda bem, porque o rio, vocês lembram, eu andei, atravessei o rio com água nas canelas, água no joelho, ele estava muito baixo e muito preocupante. Então, essa parte nos livramos, não tem mais o fantasma do racionamento. Mas não sei não, sabe? Cada vez fica mais quente. Aquele pessoal que dizia que o mundo está ficando com temperatura maior, tinha razão. Eu vi, presidente dos Estados Unidos, que não, que era lorota, que era conversa mole, que não tinha procedência nenhum. Pois está esquentando, sim. A gente está sentindo na carne, literalmente, esse calor insuportável. É um calor senegalês. Embora o pessoal do Senegal, que trabalha em Novo Hamburgo, vendendo aquelas quinquilharias, eles afirmam que no Senegal não é tão quente como aqui. Então, é um calor abundante mesmo. Então, eu desejo a todos que tenham uma boa noite, uma boa semana, e vamos desfrutar um pouquinho do calor, esperando que vai haver chuva. talvez ainda hoje, noite, hoje, madrugada, talvez sem álcool, não é certo? Mas uma chuva sempre é bem-vinda. Beijo, tchau, Jordana, saudade de ti. Beijo, Lela. A gente também está com saudade. E está quente mesmo, está quase difícil passar o dia sem o ar-condicionado ligado, sem estar com o ventilador ligado, que a gente acaba gastando também mais na conta de energia. Está muito quente, mas pelo menos o nosso rio está cheio depois de um período forte de chuvas. Não temos perigo por hora de racionamento de água, de ter que ligar num bairro, desligar no outro por hora. Agora a gente fala de carnaval e é do carnaval de São Leopoldo. E a escola Estadual de São Leopoldo foi a grande campeã do carnaval deste ano. Este ano, o carnaval teve o tema cultura e alegria rumo ao bicentenário. O desfile foi no sábado e a operação foi na tarde de domingo no Largo Rui Porto. A escola teve o enredo Carta Aberta para uma Nova Era. A escola encantou o público e os jurados com uma letra que traz esperança de novos tempos, saúde, cultura e educação. Esse é o terceiro título consecutivo da escola fundada em 2007. Os desfiles no sábado no dia 11 se estenderam até clarear o dia no domingo e graças a Deus nenhum incidente foi registrado. Na classificação final, Estação Primeira de São Léo com 199,9 pontos. Imperadores do Sul foi a segunda colocada com 198 pontos. Leões da Feituaria em terceiro lugar com 197,4 pontos. E Acadêmicos Verde e Rosa 196,5 pontos. Vale destacar que a escola também Império do Sol que desfilou foi a primeira da noite não competiu em São Leopoldo porque competiu em Porto Alegre. E ainda falando do carnaval, no dia 11 aconteceu em São Léo um bloco muito importante muito especial muito alegre foi o desfile do bloco Não Me Cutuca Que Eu Me Empolgo e a Vale TV esteve lá fazendo uma reportagem super especial e você acompanha a partir de agora. Ah sim, esse é o nosso quarto evento da temporada de carnaval então o desfile do bloco Não Cutuca Que Eu Me Empolgo que finaliza então a temporada de carnaval. Nós tivemos outras festas que uma delas que a gente tradicionalmente faz que é a festa para as crianças com brinquedos que ocorreu ali nas pirâmides do ginásio que a gente chama também de pré-desfile que a gente ensaia um pouco mais como é que vai funcionar a banda a bateria e aí hoje é o encerramento então da nossa temporada de carnaval. É legal também pontuar que assim como a gente tem um nome que é um nome marcante que as pessoas acham engraçado e tentam entender dizer que também todos os anos a gente trabalha com temas e isso também é uma coisa bem marcante para nós e esse ano a gente está trabalhando com um tema que está aqui nas nossas camisetas que é ninguém vai poder querer nos dizer como amar porque assim como a Agda falou a gente quer muito passar essa coisa de que nós somos um bloco que trabalha com muito amor com muita alegria essa é a nossa essa é a nossa vontade né e diante de tantas coisas ruins que a gente às vezes sabe que acontecem a gente quer muito espalhar o amor então é uma alegria a gente está conseguindo fazer isso a partir dessas festas que demais e foi para lá de animado desfile o bloco também tiveram outras ações que antecederam mas foi muito lindo no dia 11 também no sábado agora a gente fala do nível do rio o Lelo comentou um pouquinho antes ali do seu comentário mas a gente traz agora os dados bem certinhos porque o nível do Rio dos Sinos em São Léo de acordo com a medição verificada na Régua de Serviço Geológico do Brasil estava em 4,43 metros na segunda ontem até meio dia de domingo o volume de água seguia subindo mas durante a noite estabilizou e agora se encontra em declínio mas assim é mantido o protocolo de alerta de inundação de acordo com o plano de contingência municipal que é ativado quando o nível ultrapassa 4 metros mais de 4 metros 4,30 no momento não há motivo para se preocupar uma vez que o clima é seco e sem chuvas e o nível deve se manter em declínio quando o rio está acima dos 4,30 metros e há indícios de elevação se entra nesse status de alerta que eu falei do plano de contingência porém para atingir significativamente as residências o nível do rio em São Leopoldo precisaria de mais de 6 metros foi o que esclareceu o coordenador técnico da defesa civil de São Leo Fabiano Camargo o nível do rio dos sinos em São Leopoldo encontra-se acima da normalidade que é entre 2 e 2,50 metros o nível do rio dos sinos a montante em Campo Bom e em Taquara segue em declínio e hoje é dia dos animais mas a gente traz uma notícia tão triste mais uma vez a gente fala de maus tratos a animais após denúncia de vizinhos a Secretaria Municipal de Proteção Animal de São Leopoldo em parceria com o grupamento da defesa ambiental e polícia civil realizou uma operação de maus tratos contra maus tratos no bairro Campina foi ontem onde o homem de 32 anos foi preso em flagrante por espancar por bater num cachorro sob sua tutela mediante a situação física do animal e a confirmação de 3 testemunhas o homem foi levado a segunda delegacia de polícia de São Leopoldo o animal recolhido pelo SEMPA onde vai ser tratado e onde vai atender então as suas necessidades até a sua plena recuperação denúncias de abandono aos maus tratos devem e podem ser encaminhadas para a polícia civil ou mesmo para a guarda civil municipal pelo 153 em São Leopoldo a SEMPA recolhe então e acolhe apenas denúncias que tenham boletim de ocorrência que sejam feitas pela segunda delegacia de polícia de São Leopoldo ou pela internet que barbaridade você de outra cidade também não deixe de denunciar maus tratos animais é crime vamos falar agora do rodeio de Campo Bom o rodeio que finalizou nesse último domingo e que a gente tem um campeão aí muito querido da região olha que legal as disputas de sábado 11 e domingo 12 contaram com quase 40 entidades tradicionalistas de cerca de 30 cidades gaúchas e o um boraré foi o único a levar o troféu principal em 6 oportunidades 3 delas nas danças tradicionais categorias pré-mirim que é o que a gente está assistindo mirim e veterana para Karen Ferreira que é a patroa do um boraré muito mais importante do que vencer participar foi a grande conquista já que esse é o momento de retomada dos rodeios disse que começar o ano com 5 invernadas de dança ter representantes em todas as modalidades é motivo de muito orgulho e mostra o quanto eles se dedicam à cultura gaúcha e seguem unidos lutando pela causa tradicionalista olha que linda invernada pré-mirim deram um show como todas as outras invernadas todos os outros CTGs que participaram do Rodeio de Campo Bom 43º Rodeio Nacional de Campo Bom parabéns para todos que seguem levando firme aí a nossa cultura gaúcha e o Vale News desta terça já vai ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia fica agora na companhia do Estação Hamburgo de hoje e a gente volta a se encontrar amanhã quarta-feira às 7h30 da noite um beijo se cuidem uma excelente semana para todos nós e até mais Especial Mês da Mulher Inspira Ação Patrocínio Instituto Ivoti Apoio Faculdade INH Secreio Centro de Espiritualidade Cristo Rei Instituto de Espírito